Música Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Desta vez, nós começamos em novo horário, a partir das 10 da manhã. E esse horário vai fixar todas as segundas-feiras, a partir desta semana. O programa TV Secor chega até você em www.osasco.com.br e também através de www.tvosasco.com.br Na TV Osasco, aqui dos estúdios da TV Osasco, de onde nós transmitimos a partir de agora. Hoje, para falar conosco, nós recebemos aqui o presidente da Câmara de Osasco, o vereador Aloysio Pinheiro, e também o vice-presidente do Secor, Luciano Leite. Bom dia aos nossos convidados, bom dia, Aloysio, tudo bem? Você mais uma vez aqui conosco, prestigiando com a sua presença. Bom dia, Jefferson, bom dia, Luciano, do Secor, Sindicato dos Comerciários das Regiões, bom dia, Matheus, bom dia, Soraya, Dinei, nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez à disposição. Bom dia, Luciano, tudo bem com você? Tudo bem, Jefferson, assim, de novo é um prazer e um privilégio poder estar no programa. O tempo aqui é curto, né? Mas tenho certeza que a gente vai poder fazer um programa agradável, então não saia do canal, não mude aí, fique conosco mais um pouquinho. Pois é, bem lembrado, o tempo aqui é curto, nós temos muitos assuntos aqui para conversar com o presidente da Câmara, Aloysio Pinheiro. Aloysio, vamos começar falando de um tema que está preocupando aí o mundo todo, a questão da crise mundial, os Estados Unidos no centro de um furacão na economia mundial, que está preocupando o mundo todo. O Brasil está preocupado, nós temos razões para nos preocupar também? Tem, tem razões para nos preocupar sim, que existe uma crise, não apenas econômica, mas uma crise política nos Estados Unidos, o Congresso discutindo um posicionamento que não é aquele que está sendo solicitado pelo presidente americano, e isso termina gerando uma instabilidade. E o ponto central é a questão dos compromissos financeiros assumidos pelos americanos, pela economia americana, no mundo inteiro. É inadmissível se falar em calote da dívida, que é o que se discute lá, se não houver um aporte de recurso financeiro extremamente forte para ser injetado na economia americana, aprovado pelo Senado, pelo Congresso, aliás, deles. Então, é extremamente preocupante que a economia, nesse sistema de globalização, uma crise com o país, seja um país emergente ou um país em frango de desenvolvimento, que é a primeira economia do mundo, é evidente que afeta todo o conjunto, todo o planeta. Ô Luciano, o movimento sindical vê com preocupação essa questão da crise. Agora, o sindicato iniciou a sua campanha salarial na semana retrasada, inclusive havia uma delegação de norte-americanos que acompanhou esse movimento. Como é que o sindicato sentiu que eles estão vendo isso lá nos Estados Unidos? Assim, Jefferson, para nós, quando nós falamos em crise econômica, financeira, ideológica, seja lá qual for, eu entendo isso como um tempo cíclico. Então, as crises, elas são como uma bolha de ar que vai se enchendo e, em chega um momento, ela estoura, como qualquer situação crônica, em qualquer nível que você possa perceber. Com os Estados Unidos, não é diferente. Então, há tempos atrás, antes de falar em crise nos Estados Unidos, nós já falávamos em crise do capitalismo. Então, o processo de exaustão do capitalismo no mundo, capitalismo moderno, ele se deu e era mesmo algo inexorável. Não é, São Luísio? Todos nós já entendíamos dessa forma, que em algum momento, essa crise ia se dar por conta do esgotamento desse processo mesmo, não só da globalização, mas do enxugamento dos mercados e etc. Para nós, por exemplo, que somos trabalhadores, o que nós entendemos? Que a cada momento que você fala de crise econômica, é um momento para que o patrão, ele queira reduzir direitos e retirar conquistas. E isso, no momento de campanha salarial, é uma preocupação redobrada. Exatamente, mas se você perceber no Brasil, Jefferson, em comparação com o ano passado, em comparação com os anos anteriores também, a participação do salário na economia do Brasil, ela aumentou quase 10%, de 36% para 46%, mais ou menos. Então, o poder aquisitivo do trabalhador no Brasil, ele aumentou consideravelmente. Pois é, vereadora Luiz, isso foi um fundamento que o Brasil fez bem, valorizar o mercado interno, valorizar o poder aquisitivo do trabalhador para fomentar a economia? O Brasil fez bem, Jefferson, e foi um exemplo para o mundo inteiro, porque a última crise econômica, que de novo nasceu no berço do capitalismo, nasceu lá nos Estados Unidos, é uma crise que as pessoas imaginavam que ela ocorreu entre 2009 e 2010, não é verdade, ela nasceu em 2005, ela teve dimensões bastante comparado com a crise de 1929, envolvendo mesmo os Estados Unidos, mas o Luciano tem razão, na verdade, o que nós estamos vendo, eu diria que nós estamos caminhando para uma nova ordem econômica mundial, onde, na linguagem popular chamada bola da vez, deve ser a China mesmo, que já é a segunda maior economia do mundo, o maior produto interno do mundo, e realmente é bastante preocupante, porque os americanos, eles, na minha opinião, eles estão sofrendo a dificuldade de administrar uma crise que ela tinha em imensas proporções, essa que é a verdade, e agora com essa questão da dificuldade que está tendo política entre o Congresso e a Casa Branca, realmente preocupa bastante. Agora, o Brasil, eu falo que ele foi um exemplo para o mundo, porque, enquanto países, como nós vimos na Europa, Portugal, Espanha, outros países que sofreram consequências muito superiores àquela que aconteceu com o Brasil, o efeito da crise, o Brasil, ele apostou no seguinte, o governo brasileiro, naquele momento sob o comando do presidente Lula, decidiu colocar o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, para poder financiar a produção, foi uma alternativa, financiar, por exemplo, as chamadas agriculturas familiares, financiou diversos setores, facilitou o crédito, em vez de restringir, porque não tinha confiança, se você poderia cumprir o compromisso financeiro com a instituição financeira. O Brasil fez ao contrário, deu as condições, deu o aporte financeiro, deu o recurso e mantém, portanto, o nível de produção e o nível de emprego. Mercado, a construção civil, né? É, e o resultado nós estamos vivendo, hoje nós atravessamos da história do nosso país, não é uma questão, ah, não, isso já aconteceu em tal ano, não. Nós estamos vivendo a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Então, nós enfrentamos a crise mundial de outra forma, com outro viés, e foi bastante acertado, tanto é que essa, na verdade, continua a crise em países da Europa, para vários países da economia, onde a moeda é do euro, também começa a ter algumas consequências, porque houve problemas sérios com a Grécia, com Portugal, com a Espanha e outros países também. E nós vimos que o Brasil exatamente fez o inverso, ele, em vez de restringir o crédito, ele ampliou o crédito e essa foi uma grande porta de saída para o enfrentamento da crise. Uma situação interessante, Jefferson, para complementar o que o vereador Luiz está dizendo, é que os trabalhadores rurais, eles se mantiveram no campo. Então, aquele êxodo rural, propriamente dito, ele diminuiu quantitativamente, por conta de uma política agrária, até, assim, massiva do governo Lula, que possibilitou que as famílias, elas ficassem no campo. Então, a gente quase não vê mais, por exemplo, a questão do movimento sem terra, fazer ocupações e ter todo aquele enfrentamento, por conta de um projeto de Estado que garantiu que as pessoas ficassem no campo. E aí você tem todo um crescimento urbano por consequência disso e as pessoas produzindo mais também. É verdade. Bom, mas do Brasil, do mundo, para Osasco, vamos falar aqui, já que a gente está falando de história, o Aloysio fez história, aí no período de 16 a 23 de julho, agora há pouco tempo, quando foi prefeito da cidade de Osasco, aí por oito dias, não é, Luiz? Foi um momento histórico, desde 82 isso não acontecia, aconteceu em outras circunstâncias. Mas como é que foi esse período de prefeito por oito dias em Osasco? Primeiro, seria interessante falarmos que foi, não porque fui eu que ocupei o cargo de prefeito, em exercício, mas do fato histórico na realidade. Porque Osasco é uma cidade, como você conhece, até espectadores, internautas, que têm acesso ao programa TV Secor, e nós sabemos que Osasco é uma cidade relativamente nova, tem 49 anos de emancipação política e administrativa, tornou-se município e somente em 1982 o presidente do Poder Legislativo, ou seja, o presidente da Câmara Municipal, assumiu a prefeitura de Osasco. As circunstâncias foram outras. Na época, Primo Zeguini e Gilberto Portes, se não me engano, eram os atores. Um foi candidato a deputado federal, outro a candidato a deputado estadual. E houveram uma série de problemas e o Primo Zeguini terminou, porque o Gilberto Portes não quis assumir a prefeitura, era o vice-prefeito, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Terminou a venda necessidade. E foi exatamente no ano que tiveram as eleições municipais, o professor Humberto Parro foi eleito prefeito e passou a governar Osasco a partir de janeiro de 83. Mas um pouco antes, o Primo Broseguini assumiu a prefeitura por oito meses, ele era o presidente da Câmara, isso somente em 1982, por uma crise, por uma questão lá no governo. Eu não assumi nessas condições, eu assumi a prefeitura de Osasco por oito dias, em função de que o prefeito Emílio precisava fazer uma viagem de caráter particular, e o doutor Faisalcuri, que é o nosso vice-prefeito, ele estava se recuperando de um problema de saúde. E o prefeito Emílio demonstrou, na verdade, eu tenho isso muito claro, um grau de confiança muito grande na minha pessoa, no presidente da Câmara, porque o prefeito poderia ter feito, eu imagino, outra coisa. Ele poderia ter adiado a sua viagem, poderia ter esperado a recuperação do doutor Cury, e ter feito a viagem em outro momento. Na verdade, eu entendo que o prefeito Emílio, além da questão do grau de confiança na minha pessoa, outro viés interessante que nos levou, que tem uma avaliação política a respeito dessa questão, é porque hoje, salvaguardada a independência dos dois poderes, o poder legislativo que eu represento, que é o poder fiscalizador do executivo representado pelo prefeito Emílio, se vive uma boa relação política, muito positiva, Jefferson, e isso fez com que o prefeito pudesse tomar essa decisão e ter tranquilidade de transferir a chefia do executivo da nossa cidade, uma cidade tão importante como é a nossa, nós somos a terceira mais importante do estado e a décima mais importante do Brasil. E a experiência foi exitosa, porque eu já conheci o governo por dentro, fui o líder do governo em dois mandatos, no primeiro mandato do prefeito Emílio por 30 meses, segundo mandato, por 24 meses. Então, o vereador líder do governo, ele faz uma interface com todo o secretariado, com o serviço, com tudo que acontece no governo. Mas é diferente. Então, eu não tive a dificuldade em si. Agora, é muito diferente você assumir a chefia do executivo, foi fantástico. Eu não assumi a prefeitura por assumir, sem entrar na cadeira de prefeito, não. Então, eu tomei a decisão de trabalhar o máximo possível e fazer a nossa cidade se manter na regularidade, tudo funcionando e que, a graça de Deus, foi exatamente o que aconteceu. Foi uma semana de intenso trabalho mesmo. Trabalhamos demais. Eu construí uma agenda e divulguei para a imprensa e tive que correr muito para cumpri-la e consegui cumprir. Agora, um dos seus feitos durante esse período foi justamente regulamentar a lei de sua autoria, inclusive, que criou em Osasco, a instituição em Osasco, o combate ao bullying. É a lei 4.372 barra 2009, não é isso? Como é que foi a intenção de regulamentação dessa lei? Na verdade, eu considerei que foi um ponto forte da minha passagem por essa condição do prefeito exercício. A lei 4.372, dia 19 de novembro de 2009, é uma lei que nós fizemos uma ampla pesquisa, foi um projeto de lei interessante, que é a lei de combate ao bullying, que é uma questão bastante delicada e que precisa ser enfrentada. Então, Osasco, uma das poucas cidades que já tinha a lei. E essa lei me preocupou muito, porque a nossa cidade, ao ter conhecimento do que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, pelo menos a lei me preocupou muito. Eu falei que Osasco tem uma lei, e não pode ser uma lei só no papel, tem que ser uma lei que ela tenha uma efetividade. E, observando a lei, recuperei toda a legislação, eu verifiquei que no artigo 6º dela, por N motivos, não foi feita a regulamentação por decreto. O que é a regulamentação? Que mostra a estrutura da lei, como ela vai ser aplicada, como de fato ela vai funcionar. E eu, por essa passagem do Executivo, aproveitei. E aí a palavra aproveitar mesmo, eu tive, vamos dizer assim, a sensibilidade de entender que era importante fazer o decreto. E eu fiz o decreto. E o autor da lei, o vereador Luiz Pinheiro, na condição de prefeito de exercício, Luciano, assinou o decreto que regulamentou a lei. Olha aí que bacana. Bom, mas a gente vai segurar esse assunto do bullying, vou voltar a falar dele após o nosso intervalo, mas agora nós vamos chamar um rápido intervalo. Antes, eu queria mencionar aqui a mensagem da Lúcia Pereira, vendedora de Osasco, aqui do centro de Osasco, que comenta, Luciano, achei emocionante a passeata realizada pelo sindicato e gostaria de saber quando teremos novidades quanto às nossas reivindicações. Nós vamos dar alguns informes até o final desse programa a respeito da campanha salarial. Essa passeata foi realizada na semana passada, foi quando nós tivemos a presença de uma delegação norte-americana, vários sindicalistas, que foi o assunto do nosso último programa TV Secor. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, você continua nos acompanhando. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, você continua nos acompanhando. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, você continua nos acompanhando. Celebrate life here. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, você continua nos acompanhando. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje nós conversamos aqui com o presidente da Câmara de Osasco, o vereador Aloysio Pinheiro e com o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Estamos no primeiro bloco falando sobre bullying, Aloysio. Você regulamentou, dois anos depois, a lei de sua autoria, inclusive, que combate o bullying em Osasco. Como é que vai essa questão da implementação do combate, de fato, ao bullying na cidade? Quais são as próximas ações, vereador? Então, vale esclarecer que essa lei tem um caráter de fazer o combate, fazer toda uma campanha no ambiente escolar. E nós, na pesquisa, detectamos que boa parte da chamada evasão escolar está diretamente relacionada. A lei, ela propõe a fazer uma campanha dizendo o que é o bullying, os malefícios dele, que é exatamente a discriminação e vários tipos de violência, de pessoas para pessoas, de grupo para grupos, de grupos contra uma pessoa, um conjunto grande de discriminação, de problemas que podem gerar a baixa estima, realmente bastante grave. No ambiente escolar, isso tem sido uma constante. Então, na verdade, a lei, ela propõe não ser de caráter punitivo, muito mais de uma campanha de esclarecimento dos malefícios, mas também a lei traz uma questão bastante interessante, que é o que fazer para combater envolvendo os agentes, tanto o corpo docente, o corpo dissente, os funcionários. Osasco é uma experiência bastante interessante na nossa escola municipalizada, que é o chamado Conselho de Gestão Compartilhada, criado pelo prefeito Emílio, e por lei, inclusive, que é um ambiente favorável, onde envolve os pais, alunos, professores, para poder discutir todas as questões do ambiente escolar. Então, nós aproveitamos essa experiência de Osasco, exatamente para poder propor uma legislação que ela tenha, um espaço favorável, adequado, para ser praticada. Porque não adianta você fazer uma lei se não houver condições dela ser aplicada. A lei de combate ao bullying de nossa autoria, não. Ela tem todo um campo favorável, que as pessoas podem se apoderar. Saindo do ambiente escolar, podemos propor para outros setores? Sim. Por exemplo, dentro do sindicato. Nós estamos aqui com o vice-presidente do sindicato dos comerciários de Osasco e região. O bullying, lamentavelmente, também está presente no ambiente de trabalho, de forma bastante agressiva. Nós temos já tratado, dentro das campanhas salariais, a questão do assédio moral, mas o bullying também, com certeza, está presente. Está presente nos mais variados ambientes. Por exemplo, o Secor pode, eu já conversei um pouco com o vice-presidente Luciano, pode se tornar um parceiro, assim como outras entidades, para que a gente faça uma difusão mais ampla do que é o bullying e o que fazer para o combate do mesmo. Pois é, o bullying é uma questão que está intimamente ligada à discriminação, né? O vereador, inclusive, foi um dos convidados do Secor para a palestra sobre a lei Maria da Penha, que é uma outra preocupação importante dentro do movimento sindical e fora, dentro dos movimentos sociais em geral, não é isso? É verdade. A lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente interessante, ela traz, especialmente no campo do judiciário, uma lei mais arrojada para se combater a violência contra a mulher, que é uma lei que, se a gente observar, tem uma relação com o bullying também. E essa lei, ela já completou cinco anos, e eu participei recentemente de uma palestra lá no Secor, onde, mais uma vez, foi colocado diversas dicas, diversas orientações de como fazer. E a violência, como nós sabemos, contra a mulher, que é lamentável, é uma questão, assim, inadmissível, onde os dados estatísticos mostram que 70% da agressão contra a mulher é de vento dos seus próprios parceiros. Pode ser do namorado, do noivo, do marido, do companheiro. Isso é... tem várias questões, tem envolvimento com drogas, com álcool, tem envolvimento com uma questão cultural, que o homem se coloca como cabeça do casal. Aliás, o homem precisa entender, o Código Civil Brasileiro mudou. Não existe mais cabeça do casal. O cônjuge é o casal, ali, tanto faz o homem ou a mulher, ou os dois. Então, tem um conjunto de mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe, onde eu, inclusive, na participação dessa palestra no Secor, eu coloquei a necessidade que nós possamos chamar a atenção, por exemplo, dos delegados de polícia, chamar a atenção do Ministério Público, a atenção do Judiciário, porque os promotores precisam entender que essa lei precisa, ela precisa ser 100% praticada, que, na verdade, as decisões que se tomam, seja no boletim de ocorrência, que posteriormente pode gerar um inquérito policial, ou um processo mesmo jurídico, observa-se que não está, nem todos, não são todos profissionais, em vários momentos, não se busca dentro da lei o que ela tem de principal, que é o rigor da lei, a punição. Então, termina fazendo algumas coisas que abranda, tudo, e o agressor, quando ele sai da cadeia, se for preso, para onde que ele volta? Ele vai voltar para o lugar. Então, é uma discussão bastante séria, ele volta exatamente para dentro, para o mesmo ambiente da pessoa que foi agredida. É, não pode haver a sensação de impunidade, porque isso fatalmente vai implicar no descumprimento da lei a partir daí, né? Exatamente. Então, é preciso que a promotoria pública, os delegados, possam fazer a utilização na parte mais importante da lei, quando ela se refere ao tipo de penalidade que deve ser atribuído ao agressor. E fazer um pedido aos homens, né? Eu fiz isso lá na palestra, uma solicitação aos homens. O que que mulher precisa? Mulher é um ser humano como qualquer outro. Mulher precisa de atenção, precisa de respeito, isso é muito importante, na relação com o seu marido, com o namorado, essas coisas, essa questão mais do cotidiano. E, acima de tudo, nós precisamos respeitar o crescimento que está acontecendo na sociedade, dos espaços que a mulher vem ocupando. Eu fico bastante feliz, eu estou numa Câmara de 21 vereadores, onde nós temos apenas uma mulher. Não tem nenhum problema, a mulher tem que ocupar espaço na Câmara Municipal, no Poder Executivo, nas esferas municipais, estadual, federal, porque a mulher, ela já está comprovada, ela tem mais sensibilidade em várias áreas, tem mais capacidade, inclusive, do que o homem. Não é o caso medir capacidade. Mas, acima de tudo, os homens precisam passar a respeitar a mulher e enxergar a mulher como um ser humano que tem valor tanto quanto ele e trabalhar muito essa questão dos direitos. Não estou falando aqui de movimento feminista, não estou falando disso, mas os direitos do ponto de vista do nosso Criador, que todos são iguais perante Deus. E a própria Constituição Brasileira diz que somos todos iguais perante a lei. Então, por que o homem precisa se colocar uma hora mais prepotente, uma hora mais forte, por causa da sua condição física? Não é nada disso. É necessário melhorar o estabelecimento das relações pessoais e a chamada primeira célula da sociedade, que é a família. Se o pai e a mãe se respeitarem e estiverem bem, toda a sociedade vai ficar legal. Nós não vamos nem precisar usar a lei Maria da Penha. Pois é. A Marta Ferreira, empacotadeira de Osasco, diz aqui uma mensagem que gostou muito dessa palestra para mulheres, porque recebeu dicas de alimentação, saúde, bem-estar. E adorou e espera que tenha mais palestras sim. Acho que nós teremos, né, Luciano? Teremos mais palestras. Queria até aproveitar, Jefferson e Luiz, para convidar você que está nos assistindo. Agora, no próximo dia 25, às 18 horas, nós vamos estar fazendo um encontro de cipílios no sindicato. Então, além de tratar da questão da organização no local de trabalho, um dos temas é a questão da depressão, que também é um mal que assola muita gente. Quem de nós não conhece alguém que fica triste por algum tempo e esse tempo não acaba nunca e a pessoa acaba descobrindo que está deprimido. E os transtornos psicossociais também relacionados, que são os causadores da depressão. Então, eu queria deixar o convite aí para você que está nos assistindo, convidar o Luiz também, já de antemão, né, para esse encontro de cipílios, que ele possa mandar a equipe dele lá, porque é sempre boa essa troca, né, a gente vai aprendendo. Eu fiquei mais romântico hoje, Jefferson, ouvindo o Luiz, né, e eu queria complementar isso que ele disse, que eu acabo dizendo sempre, que a mulher, a única coisa que a mulher quer, ela deseja, na verdade, é poder tomar suas próprias decisões, né. E aprendi isso, né, com as mulheres que eu convivi no meu relacionamento com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas filhas, né, com a minha parceira, né. E eu acho que isso é fundamental, porque você vai de encontro com a questão do livre-arbítrio. Então, o que eu queria dizer para as mulheres que estamos assistindo hoje, né, que você tem o direito de não se calar, né. Você pode decidir por ser feliz, por ser autônomo, por ser independente, né, e tomar as suas próprias escolhas é o que vai fazer de você uma pessoa independente em todos os sentidos, ter uma cidadania plena. Não é isso? É isso que nós desejamos para as mulheres. Então, queria agradecer às internautas que mandaram aí as suas intervenções, né, que interagiram aí conosco hoje e dizer que na nossa campanha salarial, para essa semana nós temos algumas atividades propostas, né. E é importante que todos os trabalhadores participam, né, porque é uma luta de todos. Nós, com certeza, iremos conquistar um plano melhor de condições para cada um dos trabalhadores, né, para a família comerciária como um todo. Já tem negociação marcada para essa semana, Luciano? Possivelmente, na quinta-feira, nós teremos uma rodada de apresentação, né, dos parceiros, a mesa negociadora patronal está sendo composta ainda. Então, como, assim, são mais de 20 mil empresas que representam esse segmento, então, o setor patronal está ainda decidindo quais são os agentes negociadores que virão para a mesa de negociação conosco, né. Então, isso é importante também salientar. Mas, até quinta-feira, no máximo, nós já teremos uma rodada de negociação e a gente começa a enxugar um pouco as cláusulas que foram apresentadas. Ok, ok. Bom, o programa TV Secor vai ficando por aqui. Nosso agradecimento ao presidente da Câmara de Osasco, a Luiz Pinheiro, pela presença. Sei que tem uma agenda complicada aí, mas tira um tempinho da sua agenda para nos prestigiar aqui, para vir falar com o comerciário de Osasco e região. Ao Luciano, que também é nosso convidado constante aqui, nos ajuda a tocar esse programa. Muito obrigado, Luciano. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no site do Sindicato os direitos e benefícios que a sua entidade lhe oferece. www.secor.org.br Antes do encerramento, a Luiz vai fazer uma intervenção aqui. A Luiz, pode falar. Não, intervenção não. Porque nós falamos da mulher, eu queria deixar o meu respeito, o meu agradecimento e o meu carinho pelas mulheres, especialmente as servidoras públicas da nossa cidade. No último sábado, foi feita uma caminhada pelo aleitamento materno, porque sábado foi a segunda caminhada pela semana do aleitamento materno no Brasil inteiro. E Osasco deu um exemplo fantástico a partir das mulheres trabalhadoras do serviço público da nossa cidade. Em torno de 600 mulheres fizeram uma caminhada ali do calçadão da rua Antônia Agu até a prefeitura de Osasco. É evidente que eu estive lá apoiando essa atividade, eu quero deixar meus parabéns. É fundamental o aleitamento materno, porque vai garantir qualidade de vida para o resto da vida, daquele pequeno ser que vai se tornar um grande ser no futuro, por conta do aleitamento materno. E esse ato, esse gesto, eu disse lá, não é apenas de afetividade, é de compromisso com a vida. Quando a mulher garante essa condição de amamentação, a não ser que ela tenha algum problema de ordem patológica. Mas se não tiver, ela deve aderir e eu fico bastante feliz. Inclusive visitei a maternidade amadora que está sendo outro exemplo na construção do Banco de Lei. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, encerrar a minha participação, agradecer a você, Jefferson, agradecer ao Luciano e deixar meus parabéns de novo para a mulher, especialmente a mulher da nossa querida Osasco. Obrigado, vereador, pela contribuição. Realmente é uma luta importante. Não é à toa que os sindicatos lutam por seis meses de licença maternidade, que é justamente para a mãe ter os seis meses recomendados pela Organização Mundial de Saúde para amamentar os seus filhos e conviver com os seus filhos de uma forma bastante tranquila. Bom, nós ficamos por aqui. Você acompanha o programa TV Secor na próxima segunda-feira a partir das 10 da manhã em www.osasco.com.br, em tvosasco.com.br e pode assistir as edições anteriores no youtube.com.br canal Secor. Um forte abraço e até semana que vem. Um forte abraço e até semana que vem. Um forte abraço e até semana que vem.